Querido pastor, Deus tem sonhos para os seus filhos. Ele sonhou com você. Ele desenhou seu rosto. Pensou no timbre, no tom de sua voz. Calculou sua altura. Escolheu seus pais. Já sabia desde o princípio como seria a sua educação. Ele separou uma esposa que o completasse de maneira perfeita. Preparou-a. Colocou no coração dessa mulher. O sonho de ser esposa de pastor. No sonho de Deus para sua vida, já estavam listadas todas as igrejas, distritos, todas as instituições, todos os locais por onde você passaria. Porque em sua grande sabedoria, o Senhor Deus sabia exatamente onde seus talentos seriam melhor aproveitados. No sonho do pai, já estavam escritos os nomes de todas as ovelhas que fariam parte do seu rebanho, que por sinal, não é pequeno. Muita gente já esteve e ainda está sob os seus cuidados. Ah, no sonho do pai para sua vida, não havia problemas. Não havia lutas, preocupações, nem lágrimas. Mas, por conta de um ser das trevas, as dificuldades vieram. Mas, ele, ele já estava lá, para ajudá-lo a continuar sonhando. Sim, porque você também sonha. Sonha em realizar em sua vida os sonhos do pai. E nessa ânsia de fazer o que ele quer, não se esqueça que por mais que você sonhe, infinitos são sonhos de Deus para você. Infinitos mesmo, eternos. Porque os sonhos de Deus para a sua vida, não acabam aqui. O pai só vai acordar do sonho em que o vê, no dia em que lá no céu, ele abraçar você. Pastor, você é o sonho de Deus. Pastor, admiramos muito você, pela pessoa que és, amigo, parceiro, companheiro, servo, líder e muito mais. Tem cuidado de suas ovelhas, estando sempre ao nosso lado, principalmente nos momentos difíceis da vida. Pronto a ajudar, de todas as formas, financeiramente, espiritualmente, com uma palavra, com um abraço, com uma oração, com um amor. Amor este, que tem nos ensinado a ter. Amor que vem do Senhor. Amor ágape, incondicional, que aprendemos a sentir. Queremos aqui agradecer, por ser quem és, e por todo carinho. Desejamos que Deus derrame sobre você, todas as bênçãos dos céus, espirituais e materiais. Creia que muito tem Deus para fazer na sua vida, e principalmente, que seus sonhos e planos se cumprirão no tempo certo. Viva a vontade do Pai, e que Ele sempre opere em você, o querer e o efetuar. Te amamos muito, e desejamos a você, um feliz aniversário. Seja sempre esta pessoa carinhosa, humilde, e sempre lado a lado com o seu povo.